Essa música vai ser toda Dó Maior, Sol Maior, Ré Menor e Fá Maior. A única hora que você vai mudar vai ser na hora que você fala sair da cama dela. Dó Menor, sair da cama dela direitinho pra um bar de uma mesa vermelha, Sol Maior. Beleza? O resto da música toda vai ser Dó Maior, o tal do relacionamento, Sol Maior, Ré Menor, é uma coisa engraçada, Fá Maior, Dó Maior, no início é só textão bonito, Sol Maior, Ré Menor e só palavrão depois que acaba, vai ser só isso a música inteira. E o ritmo do começo você vai fazer uma vez pra baixo, baixo, cima, muda de acorde a mesma coisa, Ré Menor, Fá Maior. Fazendo rápido esse ritmo fica assim. Aí você canta. O tal do relacionamento é uma coisa engraçada, No início é só textão bonito, E só palavrão depois que acaba. Aí agora você vai fazer um ritmo como se fosse um sambinho. Depois que me largou, meu amor, até me bloqueou. E se eu te contar, parece brincadeira. Aí agora você vai fazer o ritmo do funk no Lá menor. Sair da cama dela direitinho pra um bar de uma mesa vermelha, Sol Maior. Aí agora você vai fazer no refrão a vaneira normal, que a gente faz na maioria das músicas, né? Ela me chamava de bebê, mas me largou, fiquei com a fama. Hoje ela não me chama, mas o povo ainda me chama. Bebê do... Vamos tocar tudo junto agora? O tal do relacionamento é uma coisa engraçada, No início é só textão bonito, E só palavrão depois que acaba. Depois que me largou, meu amor, Até me bloqueou. E se eu te contar, parece brincadeira. Saí da cama dela direitinho pro bar de uma mesa vermelha. Ela me chamava de bebê, mas me largou, fiquei com a fama. Hoje ela não me chama, mas o povo ainda me chama. Bebê do de Brahma, bebê do... Ela me chamava de bebê, mas me largou, fiquei com a fama. Hoje ela não me chama, mas o povo ainda me chama. Bebê do de Brahma, bebê do de Brahma.